É isso, meus amigos, é isso, minhas amigas, o filme se repete, os velhos governantes voltando com as mesmas promessas, dizendo que já fizeram de tudo pelo Amazonas? Mas pensa aqui comigo, se fizeram tanto, por que os nossos problemas, os problemas do nosso estado, do nosso Amazonas, nunca se resolveram.